Cada cabeça, cada um, cada um que dá seu mundo Na pisada, no barrigo, no pernilha de fé Cada cabeça, cada um, cada um que dá seu mundo Na frente do bloco, eu vou Soba as cabeças 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 E a galera vem no balancê E a galera vem no balancê O tibaco que tá no Paraná, ser legal E a galera vem no balancê Soba as cabeças 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 Quero ver você bem Soba na cabeça, eu quero ver você Com a bola cabeça eu quero ver você, neguinha Com a cabeça eu quero ver você Só as cabeças 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 E cada cabeça, cada um Cada um cantar seu pulo Pra avisar o marro Meu menino é de fé Com a bola cabeça, cada um Tá um cantar seu pulo Pra levar meu corpo Só as cabeças 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 E a galera desce Desce, desce O corpo se envertece Mexe, mexe E a galera desce Desce, desce Desce, desce E a galera desce Desce, desce O corpo se envertece Mexe, mexe Mas a galera desce Desce, desce O corpo Olha a cabeça, a cabeça Mexe, mexe Só as cabeças 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 Cada cabeça Quero dar um Quero cantar seu pulo Pra avisar o marro Meu menino é de fé Tinha cabeça De dar um Quebrança Só o que é desse O mundo É pra que o próprio povo Só as cabeças Vou araçando Suigando Vou levando Toda pra Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa Levando essa galera Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa Vem de pra parar O vendedor de cerveja Com a caixa Na cabeça É mais Massa Massa Vai Massa, massa Levando essa galera Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa O sangue vai lançar É do gueto Batida de queiro Você que quer quebrar Rapaz que quer salvar Você que quer quebrar A minha pipoca O camada O povo do meu bloco É massa Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa Estou levando Essa galera Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa O sangue vai lançar É do gueto Batida de queiro Eu que sou da canoa Lá do estrangeiro Você que quer quebrar Rapaz que quer salvar Você que quer quebrar Pia, pipoca, o camarote O povo da cidade é massa Massa, massa Eu ouro vocês, hein Massa, massa Levando essa galera Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa Eu vou arrastando Sua enquanto eu vou levando Toda a praça Massa, massa Que houve esse hambúrguer Parece até de avessos Eu quero ouvir você Para fazer uma operação Que houve esse hambúrguer Parece até de avessos Alô, boninho Eu vou pedir para Jesus Para falar Olha o balanço Olha o balanço Que houve esse hambúrguer E esse ovão Que houve esse Para ver Que houve esse hambúrguer Parece até de avessos Que houve esse hambúrguer Eu vou pedir para Jesus Para fazer uma operação Que houve esse hambúrguer Parece o pute-carote Ovo de jogue Alô, Fabiano Vem, pute Alô, Fabiano Vem, vem, vem O pute-carote Ovo de jogue Ovo de jogue O pute-bode Ovo de jogue O pute-bode O pute-bode O pute-bode O pute-bode O pute-bode E joga O pute-bode Que abraça Chega Joga A potir A potir Na poula Na poula Fight Fight E não me chame não, viu, não me chame no que eu vou Todo mundo eu fui jogando, vinha Venha, venha, venha E vem, 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 vem Vinha, 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 vinha Vinha, 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 vinha Vinha, 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 vinha Vinha, 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 vinha Vinha, 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 vinha Vinha, 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 vinha Se suígui pra ser bom, tem que ser congelo Que balança é esse? É pagomania Boa na fé, na manhã, sempre é conselho Que balança é esse? É pagomania Esse é suígui, o sucesso da rapaziada Que balança é esse? É pagomania E não me chame não, viu Não me chame não que eu vou E não me chame não Não me chame não que eu vou Você passou meu irmão Não me chame não que eu vou Que mesado, hein? Vamos! E vem, e vem Seu do povo quer com essa surra aqui Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha E vem, vem, vem Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Alô, alô, vem do ferro, esse cara é a força jovem Venha, vai pra ser bom Ele tem que ser conjeto Que balança é esse? É pagomania Esse é o sucesso do swing de vocês Que balança é esse? É pagomania Não me chame não, viu Não me chame não que eu vou E não me chame não que eu vou Não me chame não que eu vou Olha que eu vou, hein Não me chame não que eu vou Todo mundo vem pra frente na quebrança Não me chame não que eu vou E venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Esse swing tá rolando Eita aqui tá bom demais Essas bimbinas tá se jogando Efeco já e viu que é bom demais Efea, Efea Efea, Efea, Efea Efea, Efea, Efea Efea, Efea, Efea Efea, Efea Joga a mãozinha pra cima na palma da mão Na palma da mão Vai, 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 vai Cadê o Guitinho? Olha só quem tá chegando aí, hein Esse bichinho é do bem, esse bichinho é do bem Pode crer, pode crer Olha só quem tá chegando aí, esse bichinho é do bem Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Ai Esse bichinho é do bem, não faz mal a ninguém Esse cabelo meio doido, todo amoroso E pode até enganar, chega até assustar Mas o bichinho do voodoo gosta de dançar Esse bichinho é do bem, não faz mal a ninguém Esse cabelo meio doido, todo amoroso Pode até enganar, chega até assustar Mas o bichinho do voodoo gosta de dançar Pegue o voodoo e bote ele pra samba Beija, 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 beija Bala dutu, bala dutu, bala dutu A quebra da verdadeira vem pra fazer zoeira Bala dutu, bala dutu, bala dutu, bala dutu A quebra, a quebra da pira vem pra fazer zoeira Bala dutu, bala dutu, bala dutu, bala dutu Ô bichinho Enche o duvudu, todo estressado não aguenta mais ser Agora é do seu lado, pedindo pra ver Se ele é do bem, sai da cola Olha o baixo aqui, ó Enche o duvudu Enche o duvudu Enche o duvudu, enche o duvudu, enche o duvudu Enche o duvudu, enche o duvudu, enche o duvudu Enche o duvudu, enche o duvudu, enche o duvudu Enche o duvudu, enche o duvudu, enche o duvudu Enche o duvudu, enche o duvudu, enche o duvudu Enche o duvudu, enche o duvudu Enche o duvudu é do bem, pra passar o anagueir Essa música da gente é sucesso e tô valoroso Pra te até enganar, chega até assustar Mais um bichinho do vudu Pegue o fundo e baixe ele pra quebrar É Bissom A minha cadeira vem fazer E vem fazer zoeira A lábua, a lábua, a lábua, a lábua Olha a neta aí aqui, meu filho Tchando, tchando Com a mão na cabeça você vai até o chão Vai até o chão, vai, vai Vai até o chão, vai até o chão 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 Sobe devagar Sobe devagar Devagar, devagar, sobe devagar Eu disse chau, 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 mostre seu pacotão Eu disse chau, 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 eba seu pacotão Chau, 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 bota o pacotão Chau, 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 bota o pacotão Chão, 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 manda um pacotão Chão, 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 chão Ei, na senhora, na duvida, menina tá fingindo Mas não é maluca, não dá nada, esse insulto é bom demais Vai andar, duvida, minha gata tá fingindo No chão, no chão, no chão Ei, toma salência, swinga Puxão, puxão, poxa, ô passar em seu papel Eu quero ver, eu quero ver você descer Eu quero ver, eu quero ver você descer É o pé, eu quero ver você No chão, no chão, no chão, no chão Ei, tem a massa aí No chão, no chão, no chão, no chão Opa, sai, no chão, no chão, no chão E aí, tem a massa aí E é que eu já falei pra você, mas você não acabou Essa galeta que eu sei, eu vou dar uma água na boca Já não é mais criança, é uma gata do sul É o cachorro batido, já fiquei sabendo Ela não se desenhou, tem tudo por mal Só que agora ela quer ver Desenhando o pica-pau Pica-pau, 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 pica-pau Pica-pau, olha o pica-pau, hein Pica-pau, 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 pica-pau Pica-pau, pica-pau, pica-pau Eu quero ver, eu quero ver você descer Eu quero ver, eu quero ver você descer Eu quero ver você descer Eu quero ver, no chão, ver você, no chão, no chão Eu quero ver, no chão, no chão, no chão Chão! Chão! Ninguém pra doir, hein Cadê a galera que eu doi, hein Galera da primavera também Chão! 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 Que soma é esse, mano, que tô botado Sando que vem de lá pra cá É a som diferente que alucina a gente E que me faz dançar É uma mistura de tanto, o violino e a gocó Que deixa ninguém parado E lá no fundo tá rolando Todo mundo tá dançando O bebê bom metalizado É uma mistura de tanto, o violino e a gocó Que deixa ninguém parado E lá no fundo Pula, 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 é Tô de citar Tá balançando toda a massa Tá balançando o som da massa Todo mundo tá arrepiado Que chegou som do bebê bom metalizado Tá balançando, mãe Tá balançando, pai É todo mundo arrepiado Que chegou som do bebê Que som é esse, mãe, que tô botado Sando que vem de lá pra cá É a som diferente que alucina a gente E que me faz dançar É uma mistura de tanto, o violino e a gocó Que deixa ninguém parado E lá no fundo tá rolando Todo mundo tá dançando O bebê bom metalizado É uma mistura de tanto, o violino e a gocó Que deixa ninguém parado Alô, Regina Modas Alô, Regina Modas Eu disse, tá Tá balançando toda a massa Tá balançando o som da massa É todo mundo arrepiado Que chegou som do bebê bom metalizado Tá balançando, mãe Tá balançando, pai É todo mundo arrepiado Que chegou som do bebê Olha o reggae Que som é esse, mãe, que tô botado Sando que vem de lá pra cá Pra cá É a som diferente que alucina a gente Que faz dançar É uma mistura de tanto, o violino e a gocó Eu disse, tá Tá balançando toda a massa Tá balançando o som da massa É todo mundo arrepiado Que chegou som do bebê bom metalizado Tá balançando, mãe Tá balançando, pai É todo mundo arrepiado Que chegou som do bebê bom metalizado Vai, Emerson, você é o cara, hein E a que, e a que, e a que Diz que brilha esse verbo Me diz que é uma paz Me diz que é uma amor Me diz que eu quero saber Que brilha esse verbo Me diz que é uma paz Me diz que é uma amor Me diz que eu quero saber Que esse brilha esse verbo Mas é o brilha da paz Mas é quem defendeu Seu mundo vestido, eu partindo aqui Balanças, balanças Fuleia, e Lagoa da canoa, quero ver Fuleia, e Lagoa da canoa, quero ver Aqui, ó Tira o beijo da cinsala Tira, 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 tira Tira o beijo da cinsala E da liberdade Liberdade, joga pra você Tu, Ilê, aê Galera bonita, quero ver Sou do Ilê, aê Na palma da mão, quero ver Ele, ele 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 Olha a cidade renocente Cidade renocente Olha a cidade envolvente Olha a cidade renocente E eu falei, faraó E Catar no outro Pelorinho A voz do povo é a voz de Deus E, ei Catar no outro Ravetão Quebra aqui E mara, mara, mara E, jipi E, jipi E, mara, mara, mara Maravilha E, junho E, jipi 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 E eu sei que sabe como aconteceu Trai a regressão Aqui, 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 ó E eu falei, fala, baixinho, baixinho E, tira aí, tira aí E, para Catando no torpeio no rio E, para Cante com força, eu quero ver E, para 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 Prepara pra sair do chão, hein Vai Puxa, puxa, puxa Pluma, pluma Xalalalala 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 Olha o meu chão aqui, ó Sou praeiro Sou praeiro Tô solteiro E quero mais o quê? Sou praeiro Tô solteiro Eu quero mais o quê? Quero mais ferido Quero mais tensão Quero mais ferido Quero paz e amor E do coração Quero mais ver Quero mais só Quero namorar Eu quero mais alegria Quero rio de janeiro Quero demais Quero mais militares Que nas virais Pula, 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 pula Porque eu sou brasileiro Oh, oh Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Puteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Oh, oh Eu sou do litoral Eu sou do litoral Puteiro Olha! Eu sou da Í You Spartan Eu sou da Í You처� Eu sou so faíro Eu quero mais o quê? Eu sou da Í You Aaron Sou praêro Eu tô solteiro Eu sou da Í You Aaron Veio gonnaê a Í You ambition Veio gonnaê uma El descrava Olha! Veio gonnaê a Í eu Veio לה Veio gonnaê a Í você Eu sou da Í You danny You É demais, Lagoa da Canoa aqui também Alô, meu bom cheiro, a vida é carreira Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Pula, 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 vai Baixinho, baixinho, baixinho Sou praieiro Tô solteiro Sou praieiro Eu tô solteiro Baixinho, baixinho Quero mais severino Quero mais sensão Quero mais severino Quero prazer no dentro do coração Quero mais dinheiro Quero praie só Eu quero namorar Quero mais alegria Aqui, ó Quero Rio de Janeiro Quero antes de paz As meninas se ganhou Aquele abraço Pula, 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 pula Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do litoral Eu sou do litoral Eu sou do litoral Eu sou do carnaval Água Xalalalala 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 Olha se você for aquita aí, meu irmão Pula, pula, pula Xalalalala Xlamal Sai do ponchão Xabr says Xabr says Chegou pra levantar, embora mexer Quem vigilar, eu vigilar Na terra se canou, passa vento, passa branco O ambiente já misturou, sem vigimar Uma linha de canou, nem que Abraão ia sonhar No paraíso que virou Tem tempo, tem tempo, aguarde, tem tempo Tem tempo, tem tempo, tem carro, esse então vai lá Chama o povo pra dançar Foi pra remerger, foi pra balançar Chama o povo, incendeia Deixa ver o que vai dar Chama o povo pra dançar Foi pra remerger Chama o povo, incendeia Deixa ver o que vai dar Alô, fofinho! Acorda pra ver Chegou pra levantar Vambora, mexer Vambora, balançar Chegou pra levantar Vambora, mexer Eu vigilar, eu vigilar Na terra se canou, nem que Abraão ia sonhar No paraíso que virou Na minha de canou, nem que Abraão ia sonhar Não me quer pensar se afastou aqui Tem tempo, tem tempo, aguarde, tem tempo Tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo Então vai lá Só que me vem, vem, meu Preparo pra sair do chão Pula, pula Chama o povo pra dançar Vem pra remerger Vem pra balançar Chama o povo, incendeia Deixa ver o que vai dar Chama o povo pra dançar Vem pra remerger Chama o povo, incendeia Deixa a metaleira Toca, toca Xarope, pode puxar, pode puxar Xarope, pode puxar Xarope, pode puxar, pode puxar Xarope, pode puxar, pode puxar, pode puxar Xarope, 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 pode puxar, pode puxar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, me dê na sua mão E seu amor, e seu amor Me dê na sua mão e seu amor Me dê na sua mão e seu amor, e seu amor Me dê na sua mão Alô, prima, tá aqui também, vem, vem, vem Chorando se foi, foi Chorando se foi, em um dia só me deixará Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia nosso eu me cuidará Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação, aí sacou o melhor de cor A recordação Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar, não soube cuidar Chorando estará Pula, 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 pula Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar, não soube cuidar A recordação, aí sacou o melhor de cor Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar, não soube cuidar Olha a madeira, olha a madeira, olha a madeira Você sabe o valor do dinheiro Você tem a boca ameixada Você vai lá toda molhada Bota nem aí pro dinheiro Você sabe o que eu quero pra ter Pra você tudo é carnaval Pula, 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 vai, vai Pula, 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 pula Música Música Sabada Maria Sabada Maria Sabada Maria Tchau, tchau, tchau Cadê o gritinho? Aê! Pega Alô, Timas, pode puxar, Mourinho Cabeça de gelo, cabeça de gelo Aê! Tchau, tchau, tchau Eu vou dar real agora pra você legal Na faca é preta, é ideia de irmão Acesse o senhor do enchego Ativita o sítio do fogo É difícil que eu não percebo Eu tô com fé e amor Eu tô com filho do medo E o cara é lutador Essa canção é pra você que é embaraço Cabeça de gelo Cabeça de gelo Cabeça de gelo Cabeça de gelo Abre o chão Abre o chão Abre o chão Abre o chão E desce E desce Abre as o suído E pagou na via No povo Desce Desce Abre as o suído Desce Pagou na via Se você jogou no bato Que não Eu quero nem saber Você joga no bato Que não Quero nem saber Eu não sabia de nada Só quero eu usar Que estar com você No meio da multidão Cabeça 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 Abre a cabeça Cabeça Abre o chão Abre o chão Abre o chão E desce E desce O papel do sul vingado Agora me é do porão Desce, desce Amassada de sul E estima negão Desce, bagulho e unida do copão Vou dar réu agora pra você, negão Na vaca é preta É ideia de irmão Sensacional de jeito Aquele então seja que o povo Te fez que não foi você Eu sou filho gredo E o cara é lutador Essa canção é pra você Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Até o chão E desce, e desce O corpo atrás do suiga Esse é baixa É do porão Desce, desce A força atrás do suiga Desce, desce Pagulho e unida do copão Eu faço e jogo o drama Porque não me quero nem saber Eu sou jovem no copão Eu não quero nem saber Eu não quero saber de nada Eu só quero emoção Estar pra você No meio da multidão Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça do chão Cabeça, cabeça, cabeça do chão Cabeça, cabeça, cabeça do chão Cabeça, cabeça do chão E desce, e desce O corpo atrás do suiga É da língua É da língua É da língua Cabeça, cabeça, cabeça do chão É do porão E desce, e desce É da língua É da língua O que é isso? 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 Black Power É fugir da nossa Laenguinidade E olha o negão que é do gueto E a galera contigo apagou na minha Pra galera e crescer na moral É show, é cleto, gravações O sol é suco, balança E é mais louco, barca E olha o negão que é do gueto Trazendo a moral pra você, o voodoo que é do gueto E pra galera contigo apagou na minha Pra galera tchau, tchau É que pau é só Merengue Triunfo fofinho, que pancada de som Cleto, gravações, apirando e gravando tudo Cleto, gravações Se eu te pegar de jeito, você vai sambar merengue Samba merengue, samba merengue Pegue a necessidade, eu vou bailando, quem contente Samba merengue, samba merengue As balanças lá atrás, as vidas ao da frente Samba merengue, samba merengue Isso não é dano, é diferente Samba merengue, samba merengue Alô meninas, todo mundo dançando merengue Tá ok, tá ok Vamos lampadear, vá Chamei pra entrar na dança De longe eu vi Equivalança Você duvidou Esse é o acel De libera geral E quando eu te chamei Pra entrar na dança De longe eu vi Você duvidou Esse é o acel Alô, tinta Alô, já ensina com a gente aqui, ó Se eu te pegar de jeito Alô, musculoso Samba merengue Que segurasse, hein Samba merengue Pegue a necessidade, eu vou bailando, quem contente Samba merengue Samba merengue Os anos ao atrás Tá show, foi Samba merengue A alheia e o toaê É diferente Samba merengue Samba merengue Esse clima tá bom Esse clima tá bom Todo mundo dança Todo mundo se balança Alô, Luciana Alô, Luciana Pegue nesse filme Vem se balançar Se eu te pegar de jeito Você vai samba merengue Samba merengue Samba merengue Pegue nesse acertura Eu vou bailando, quem contente Forma merengue Samba merengue Os ramos As meninas Samba merengue Samba merengue Isso não é tango É diferente Samba merengue Samba merengue Quando eu te chamei É pra entrar na dança É pra entrar na dança Se você duvidou Esse é o ação Se eu te duvidou E pode liberar geral Eu te chamei É pra entrar na dança Se você duvidou Esse é o ação E aí? Pode liberar geral Se eu te pegue a bija Tudo seco Samba merengue Samba merengue Samba merengue Quando o afim dançado É diferente Samba merengue Sem morrer Os danos As meninas Samba merengue Samba merengue E só lutando É diferente Samba merengue Samba merengue Seu clima tá bom Seu clima tá bom A louca e o fofinho Tá bem aqui Sempre legalizando Você é o Samba merengue Samba merengue Samba merengue Legalizando Eu tô batendo É picamente Samba merengue Os madras vão lá Samba merengue Samba merengue Isso não É diferente É diferente Olha a merengue Olha a merengue Alô, Tchiquil Você tá batendo aí Permitiu Claudiu R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-d Vamos ao ombro das contas Tchau Quer bebê? Vamos fazer bebê agora e quer bebê? É dinamotas É dinamotas É dinamotas Epa, que briga que foi esse? Quase que não saí É também a primeira arrasada É, cê tá bagaçada Epa, quando eu vou ter esse swing É pra ninguém ficar parado Eu quero que cê já vem Eu sei todo suingado Epa, quando eu vou ter esse swing É pra ninguém ficar parado Eu quero que cê já vem Epa, que é a batida do fanta É pra chamar porvadeiro Epa, que é a batida do fanta Todo mundo tá descendo aqui Epa, vamos fazer bebê agora e quer bebê? Vamos fazer bebê agora e quer bebê? Vamos fazer bebê agora nos bastos Uou morena pra fazer você dançar Vamos fazer bebê agora e quer bebê? Vamos fazer bebê agora e quer bebê? Vamos fazer bebê agora nos bastos Uou morena pra fazer você dançar Vai, 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 vai Vá, 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 vá Letra! Dura, gravações E ela me pede de me pedir não pra voltar E na minha mão porque ela não pode segurar Ela me pede de me pedir não pra voltar Na minha mão porque ela não pode Vou sair de carro novo acompanhado de grande Vou passar na tua casa E vou sair de carro novo acompanhando de gadinha Vou passar E quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora Nos versos do Amorena pra fazer Sebaixinha ele Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer Vá, 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 vá E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar Eu quero ser aprendendo esse novo swingado Eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Esse swing é na batida do Fanzang é no chamado Bandeirão Vai dançando, vai dançando a multidão É no chamado Bandeirão Vamos fazer bebê agora e quer bebê Vamos fazer bebê agora e quer bebê Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena pra fazer você E aqui ó, e aqui ó E ela me pede e me pedindo pra voltar Na minha movuca ela não pode me deixar Ela me pede e me pedindo pra voltar Na minha movuca Eu vou sair de carro novo acompanhando de casa Eu vou passar na casa dela pra dar uma risadinha Acompanhando Alô, Sandra Alô, agora que eu tô aqui com a gente Vem, vem Vamos fazer bebê agora e quer bebê Vamos fazer bebê agora e quer bebê Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena pra fazer Alô, Maqui, Suel, Flavinha, e aí Quem quer bebê Alô, a galera do geral aqui também, hein Olha a metalena Ô metalena bagaça Vai Academia Vigão de peso Academia também é forte Cecil F Sprint Dos Seja Tchau Tchau Isso Tchau Essa aqui vai pra quem realmente está apaixonado, hein? Sentar, sentar Vou me apaixonar, hein? Negou Eu não te escuto mais Você Que não me leva a nada Negou Eu não te escuto mais Você E se quiser saber Da onde eu vou Pra onde tem a só E é pra lá que eu vou E se quiser saber Da onde eu vou Pra onde tem a só E é pra lá de mais um ponto de abaixo, aê! E é pra lá de mais um ponto de abaixo, aê! E não me leva a nada, medo Eu não desculpo mais Você E não me leva a nada Baixinha, baixinha, baixinha E se quiser Tá gravando, hein? Pra onde? Levo gravações Mais uma vez, mais uma vez, vai, vai E se quiser Apilando Parou, parou, parou E se quiser Tá gravando Só você, só você E é pra lá E é pra lá Muita paz, muita paz Muita paz Tchau, tchau Galera da segurança Aquele é o braço Alô, prefeito Jairzinho Você é o cara, velho Alô, eu Alô, eu empresário Alô, dida Você também Juninho, juninho, juninho Marcos, eu Antinho Só pagou Mania do povo Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê